Olá amigos, tudo bem? Boa tarde! Olá pessoal, boa tarde! O TN embarca numa linha de ônibus considerada perigosa e mostra o aperto e a insegurança do dia a dia. Olha a que ponto chegamos. Tem gente que prefere andar num ônibus lotado à noite. Acredita que assim a chance de ser assaltado é menor. Um site que revela nome e CPF informações que nunca deveriam ser públicas. Ariana encontrou o nome dela na relação e está preocupada. Teme que usem os dados para golpes. Revoltados, eles fazem justiça com as próprias mãos. O vídeo gravado em Vila Velha mostra moradores que partem para cima de ladrão. O desespero de uma menina de 7 anos. Um rapaz invadiu a casa da criança e tentou violentá-la na madrugada. O suspeito estava tão agressivo que feriu até o policial que tentou imobilizá-lo. Quinta-feira de empregos no TN, vamos divulgar mais de 300 vagas em supermercado e hospital. O operário sem equipamento de segurança cai de uma altura de 8 metros. Ele perdeu o equilíbrio e foi parar numa calha. Recado para os amigos do TN, sim, para os homens. Você anda desanimado, sem interesse sexual, ganhou peso? Pode ser a queda de hormônio masculino. Assunto do Fala, Doutor. E você, sofre com as olheiras? A procura pelo preenchimento da região dos olhos, movimentos consultórios de dermatologia. Cenas da grande vitória, comércio de panos de chão cresce e se moderniza. Em época de crise, os sacos brancos ganharam cor, os ambulantes estão uniformizados. Tudo para chamar a atenção do freguês que passa rápido no corre-corre das cidades. Curiosidades, informação e promoção. Vem aí mais um presente para os nossos amigos. A gente adora, né? Voltamos bem rapidinho com todos os detalhes. Até já. Ele trabalhava a 8 metros de altura e sem equipamentos de segurança. O homem perdeu o equilíbrio, caiu e foi parar numa calha. O corpo de bombeiros precisou agir bem rápido. Essa mobilização toda neste prédio comercial em Vitória foi para fazer o resgate de um trabalhador. Acompanhamos o momento em que os bombeiros descem com a vítima pela escada. O homem de 34 anos é colocado numa maca e depois dentro da ambulância. A vítima foi levada para o hospital São Lucas. Desde o momento que nós chegamos, estabilizamos a vítima, montamos todos os dispositivos, sistema de equalização de força que pudéssemos tirar a vítima e deslocar ela para dentro do hospital. Então, esse tempo total dentro de 10 minutos. Segundo o corpo de bombeiros, o funcionário foi contratado para fazer a manutenção da parte elétrica do prédio. Ele estava no terraço quando se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente 8 metros. A vítima foi parar dentro de uma calha. Ele estava no terraço fazendo a troca da lâmpada. Tinha mais um rapaz com ele e essa outra pessoa que estava com ele relatou que no momento que ele rezava a lâmpada, por algum motivo, ele perdeu o equilíbrio e caiu. Só que no momento que ele caiu, ele chegou a esbarrar no andar de baixo, antes que tinha uns aparelhos já acondicionados, quebrando a janela. Depois ele desceu mais aproximadamente 8 metros até bater no terreno e rolou para uma vala na parte de cima. Quando o socorro chegou, o funcionário não usava nenhum tipo de equipamento de proteção individual. No momento que nós abordamos ele, ele não apresentava e não usava nenhum equipamento de proteção. Numa situação como essa, a legislação exige o uso de EPIs. Todo trabalho em altura é regido por uma norma própria e essa norma especifica que a partir de 2 metros de altura, o trabalhador tem que utilizar o material de ancoragem e de segurança. No local, não conseguimos falar com ninguém da empresa que contratou o funcionário. No momento do resgate, o trabalhador chegou a dizer algumas palavras para os bombeiros. Ele estava consciente, falando ainda com a gente. Por fim aqui, que ele começou, mas ainda respondia aos nossos comandos ainda, comando de voz. É, mas infelizmente o trabalhador não resistiu. Eduardo Nunes dos Santos morreu hoje cedo. Tem gente que prefere andar no ônibus lotado. Achou estranho? Isso acontece à noite porque com o coletivo lotado, a chance de ser assaltado pode ser menor. Isso é um reflexo da insegurança no transporte público. Nos últimos 10 dias, 3 ônibus foram assaltados na Grande Vitória. É dessa maneira que o dia começa para muita gente, na fila do terminal. E não bastasse ter que esperar pelo ônibus, quando ele chega, falta espaço para tantos passageiros. É muito legal, não. Todo dia de manhã aqui, morrendo de sono, pegando o ônibus lotado. Mas acontece, né? Tem que sair de Cariacica, para ir para a serra todo dia. Prajeta longo. É, um pouquinho, mais ou menos uma hora e meia de busão. Isso quando está tranquilo. Horrível, porque a gente já paga uma passagem de cara, né? Não tem conforto nenhum. E eles ainda acham que isso aqui é uma situação legal para a gente estar andando todo dia. De manhã, meio dia e de noite, né? Mas o que é problema de dia, à noite vira solução. Tem gente que prefere vir no ônibus lotado, para não ser vítima de assaltantes. É, a gente procura vir nele um pouco mais cheio, porque se ele vir muito vazio, a gente fica com medo de ser assaltado. A linha 540 é uma das preferidas dos bandidos. É horrível, cara. Porque às vezes não me roubaram, né? Mas foi tudo menino assim, 17, 16 anos, que entraram dentro do ônibus era limpo. Levaram dinheiro do motor, do trocador, pegaram o cordão do passageiro, celular. Todo mundo tem o risco de entrar, de ter que pegar o ônibus. A gente está livre disso, né? Além de cheio, inseguro. Fazer o quê, né? Só Deus mesmo. Depois de assaltarem os coletivos, os bandidos desembarcam bem aqui neste trecho da rodovia do Contorno, em Cariacica. Nós estamos na altura do quilômetro 282, perto do bairro Nova Rosa da Penha. Mas este é apenas um exemplo entre as várias linhas que são alvos de criminosos. Para se ter uma ideia, nos últimos dez dias, pelo menos três ônibus foram assaltados aqui na Grande Vitória. Na manhã de ontem, dois bandidos fizeram um arrastão em um ônibus do Transcall, que seguia para o terminal de Campo Grande. Com uma faca e um facão, a dupla rendeu cerca de 20 passageiros e roubou os celulares das vítimas. Um dia antes, este adolescente foi apreendido depois de assaltar um ônibus que seguia do terminal de Campo Grande para o bairro Marcílio de Noronha, em Viana. No mesmo dia, este homem também foi preso depois de roubar o dinheiro de um coletivo e o celular do cobrador. Passageiros, motoristas e cobradores fazem o mesmo pedido. É preciso mais segurança. Quando a gente já entra no ônibus, a gente já entra com aquela impressão, aquele medo de ser abordado, de repente, por elementos que não quer trabalhar, né, que é dinheiro mole, entendeu? Então, a gente trabalha com dificuldade, todo mundo aqui trabalha com dificuldade. Quando é dia de pagamento, a gente já vem com aquela tensão de ser roubado, entendeu? Então, está muito difícil. Cada dia que passa, as coisas pioram e a gente não tem mais segurança em ônibus, em ponto de ônibus, em lugar nenhum, né? Por que que sempre é a população que paga o pato, né? Parece karma. Bom, o GVBus, o sindicato das empresas de ônibus, disse que passa as imagens captadas pelas câmeras de segurança dos coletivos para a polícia. A PM garante que nos últimos 11 dias fez abordagem em 94 coletivos. Garante que viaturas circulam por terminais. É importante mesmo que a PM reforce as abordagens para inibir tanta ousadia. Nós ouvimos aí, é muito triste conviver todos os dias com a insegurança no transporte público. Invasão de privacidade. Um site na internet divulga nome e CPF das pessoas sem permissão. Muita gente está preocupada. A Receita Federal já tem conhecimento do fato. Ela ficou sabendo de tudo numa rede social. Daí resolveu entrar no site para conferir se era mesmo verdade. E realmente, o nome completo de Ariana e o CPF dela estavam lá. Ainda descobriu que existem mais de 100 pessoas que têm o mesmo sobrenome. Curiosa digitou também o nome da tia e todos os dados dela apareceram na página virtual. Aí a curiosidade de Ariana acabou virando medo. Fiquei super assustada, porque hoje em dia a gente se resguarda tanto para não estar passando os dados pessoais da gente. E de repente você abre uma página na internet e tem tudo lá. O site se chama nomesbrasil.com. O acesso e as consultas aos CPFs são totalmente livres. Aí a gente se pergunta, mas onde e como os criadores desse site encontraram tantas informações pessoais assim, hein? Não seria isso crime ou então invasão de privacidade? A Receita Federal diz que já tem conhecimento da página na internet e afirma que isso tem que ser fiscalizado. O que eu pesquisei nesse site Nomes do Brasil é que eu não realmente encontrei semelhança com a base da Receita Federal. Muitos nomes não estão ali arrolados nesse site, então não é a base da Receita Federal. Então neste momento eu garanto para o contribuinte que os dados dele fiscais e sigilosos estão preservados. Agora há que se investigar aí os órgãos competentes, qual é a base que essas informações foram tiradas e se essa obtenção desses dados foi obtida realmente de modo legal. Quanto ao medo disso nos prejudicar de alguma forma, não é preciso se preocupar tanto. Eu creio que os contribuintes, cidadãos que têm ali seu CPF apresentados nesse site, não precisa fazer alarde, ter nenhum receio, porque qualquer operação que a pessoa venha fazer com o CPF, ele vai precisar primeiramente do próprio cartão do CPF, que essa pessoa não tem, o site não entrega o cartão, então não vai ter o cartão, não vai ter também um documento de identidade dessa pessoa. E esse documento tem que ter foto, que vai então complementar essa informação relativa ao número do CPF. Mesmo assim, a Ariana ainda está desconfiada. Está complicada a situação, cada dia que passa você já não tem segurança nem com os próprios documentos, que eram coisas pessoais, agora está explícito para todo mundo ver. O Ministério Público Federal e a Polícia Civil disseram que não receberam representação sobre o assunto. Mas a gente sabe que para um golpista falsificar um documento com foto não é difícil. Então, que as autoridades se unam e apurem antes que as pessoas comecem a ter prejuízo. Amigos, homem passa mal em avião, faz pouso de emergência no aeroporto de Vitória. Uma equipe do SAMU entrou na aeronave, fez o atendimento, mas ele acabou morrendo. O avião saiu de Salvador e ia para o Rio de Janeiro. O pouso aqui em Vitória foi por volta das 7 horas da manhã. A Gol não deu mais informações sobre o passageiro. 300 vagas de emprego em supermercado. São chances para caixa, embalador, porteiro, fiscal de loja e açougueiro. Leve o seu currículo em qualquer supermercado carone. Não, não fala aí a surpresa. Vai falar. Opa lá, vem aí mais uma promoção para fazer a alegria dos amigos do TN. Na semana do Dia das Mães, vamos dar de presente para você uma TV super bacana de 32 polegadas. Que televisão gigante, hein? Então fique ligadinho no Tribuna Notícias, primeira edição. Em breve, a gente conta como você pode participar dessa promoção que é... Imperdível. Uau! Olha, a população cansada de tanta violência e impunidade parte para cima de bandidos. O que vamos ver agora são cenas de fúria depois da ação de assaltantes. Em Riviera da Barra, Vila Velha, dois homens em bicicletas rendem um comerciante no meio da rua. Um deles toma a aliança e o cordão de ouro da vítima e deixa o local. Inconformada, a vítima vai para cima do outro bandido que está armado. Outras pessoas se revoltam e entram na briga. O assaltante apanha com uma banqueta de madeira. As pancadas são na cabeça. Um homem toma a arma do bandido e o faz refém até a chegada da polícia. Este outro vídeo flagra uma invasão ao estabelecimento. O indivíduo rasteja pelo chão e com dificuldade consegue pegar um celular no balcão. Mas, em poucos segundos, o bandido é descoberto pelo dono da loja e começa a apanhar. A situação fica feia. Outras oito pessoas entram na loja e também se revoltam contra o bandido, que apanha até ser imobilizado no chão. Cidadão de bem fazendo justiça com as próprias mãos. Não é de hoje que esse assunto causa polêmica. Na mesa dos bares, na internet. Mas qual será o motivo para tanta revolta? E o pior é que tem explicação. E o argumento é unanimidade entre os entrevistados. Fazer justiça com as próprias mãos é uma atitude de pessoas desacreditadas, que não esperam mais que o Estado lhe ofereça segurança ou punição para os bandidos. Se tivesse segurança, eles não estavam isso porque não tem punição. Se eles fossem punidos, não acontecia isso porque eles são presos e depois eles saem da cadeia. O fato de não ter policiais que realmente deveriam correr atrás e não pega, o juiz solta. Nós sabendo disso, muitas das vezes a gente revolta mesmo. Poucos são aqueles que ao menos refletem sobre o assunto e as consequências que esse tipo de atitude pode ter. É difícil acreditar. Nós temos uma segurança que falha em algumas coisas, a justiça também, os governantes também. Então, às vezes, fazem com que a gente tenha vontade de agir com as próprias mãos. Mas não é a melhor coisa, né? Tem uma consequência e ela é muito grave. A gente vive melhor se a gente vive em paz, em harmonia, na honestidade, na dignidade. O ser humano tem que pensar mais nesses valores que estão um pouco perdidos. Bom, a polícia faz ou tenta fazer o seu trabalho, mas o problema é a lei, né? Tem que mudar a lei. Realmente, a situação que a gente vive hoje é revolta. Por sorte, pessoal, nesses casos, as pessoas que atacaram os bandidos não se deram mal, mas podia ser diferente, viu? Já vimos muitos casos de pessoas que reagiram e acabaram mortas. Esse alerta é para nós, homens, principalmente se você já passou dos 40 assim como eu. Anda desanimado, irritado demais, com a vida sexual meio devagar. Eu acho que não é o seu caso, né, Torino? Não, eu sou o senhor. O problema pode ser a queda de hormônio masculino e causa até infertilidade. Assunto de hoje do Fala, Doutor. Eles têm entre 60 e 75 anos, mas garantem que não precisam se preocupar tanto assim com as idas ao médico, porque se sentem muito mais jovens do que parecem ser. No mínimo uns 10 a menos, né? Saio daqui, vou em coqueirar o apé e volto. Inteirão, graças a Deus. Pratico o meu exercício, faço minha caminhada, alimentação razoável e tô bem. Meu jovem agora, curti a praia, tomo uma cervejinha, dou uma carreirinha lá na praia, de vez em quando, e já tá bom. Homens, é preciso ter mais atenção, principalmente em relação a um problema de saúde que é comum nas mulheres. Mas também atinge a classe masculina. Nós estamos falando da necessidade da reposição hormonal. A diminuição na produção do hormônio masculino está presente em 15% dos homens entre 50 e 60 anos, podendo chegar a 50% em homens com mais de 80 anos. O Eduardo sabe do que estamos falando. Há três anos, percebeu mudanças no corpo quando decidiu que era hora de ser pai. A gente tentou algumas vezes e sempre aguardava lá o resultado do exame sair e sair negativo. Então a gente procurou um profissional que pudesse nos orientar sobre essa necessidade nossa. Sinais como a indisposição física e sexual, irritação exagerada com frequência e ganho de peso estão associados à necessidade de repor o hormônio. Ele pode ter desde uma irritabilidade, sentir que tá mais facilmente se estressado, gritando facilmente com a esposa, com os filhos, com o papagaio. Ele começa a ver que ele tá desanimado, ele começa a ver que o músculo dele tá ficando mais flácido, ele começa a ter diminuição na vontade do desejo sexual, começa a ver que as ereções, a rigidez, a dureza tá com uma qualidade ruim. Ele vê que ele começa a procurar a esposa, antigamente era duas vezes por semana, três vezes e agora é uma a cada mês. A outra questão é que a falta do hormônio pode levar o indivíduo à infertilidade. O tratamento para a reposição de testosterona é simples e pode ser através de injeções ou até mesmo com a aplicação de um desodorante à base de hormônio. O resultado positivo surge logo no primeiro mês. Prova disso é o próprio Eduardo, que conseguiu realizar o sonho. Nosso filho Vitor Gabriel, que hoje tá com um ano e oito meses, com muita saúde e muito feliz e acredito em estar junto com a gente. Hoje eu tenho muito mais disposição, tanto para trabalhar quanto fazer caminhadas, né? Ter uma atividade física. Antes era meio complicado, porque ficava limitado. Não por causa de sedentarismo, mas porque dava muito desânimo. A prevenção é ainda mais simples. Se aos 40, 45 anos, sabe-se que pode acontecer, o que precisa ser feito? Uma alimentação adequada, exercícios físicos regulares e constantes, evitar o máximo possível dos exageros, bebida, álcool, e procurar o especialista, normalmente nessa idade aí, para poder fazer os exames de sangue e aí detectar como é que os níveis estão e aí então fazer o acompanhamento. E olha, muitos homens só procuram um médico quando já manifesta alguma doença. Então, nada de deixar de lado a sua qualidade de vida e não importa a idade. O confronto já estava marcado, mas os traficantes foram surpreendidos pela polícia. E além de evitar o tiroteio, a PM também apreendeu drogas, dinheiro e munição. Na casa onde o material foi encontrado, estava um cheiro insuportável de maconha. O resultado da denúncia anônima recebida pelo Serviço de Inteligência do 1º Batalhão de Vitória foi esse. Drogas, arma, munição e dinheiro apreendido, além das algemas. Tudo isso estava em uma residência no bairro Bela Vista. Para lá, os PMs seguiram com a missão de evitar um confronto entre traficantes rivais. Chegando ao local, local próximo de onde era o informado, nos deparamos com três indivíduos de arma de fogo em punho saindo de uma residência. E eles, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga, adentrando novamente no quintal e conseguindo se evadir pelos fundos de uma residência. Como era muito alto, nós não conseguimos lograr êxito em capturá-los, mas dentro da residência foi encontrado todo esse material que está descrito na ocorrência. Mas a fuga dos três acabou rendendo. O soldado conta que quando chegaram à casa, por onde os três fugiram, sentiram um forte cheiro de drogas. Logo após a evasão deles, foi verificado por todos os militares que estavam nessa residência, que por sinal é abandonada, um forte odor de maconha. E sem muita procura, olhando em volta, nós verificamos que tinha algumas caixas. Ao abrir essas caixas, foi encontrado material. Os militares não prenderam ninguém, mas a operação foi um sucesso. Eles não só evitaram um confronto entre traficantes, como apreenderam todo este material. São mais de 500 buchas de maconha, um quilo de crack, mais de R$ 1.500 em dinheiro. E todo esse material foi encaminhado para o DPJ de Vitória. Durante a operação, também foi apreendida uma moto toda desmontada. Eles estão em vários sinais de vitória. Basta uma paradinha no trânsito que eles entram em ação. E não é que os vendedores de pano de chão também foram afetados pela crise. E Ingrid e amigos, para burlar os efeitos negativos, eles precisaram recorrer à criatividade. Os sacos de estopa ganharam cor e trouxeram mais vida para quem vende e para quem está no trânsito também. Veja aí. A todo tempo, um vai e vem frenético. O local de trabalho, o canteiro da avenida. O uniforme mais parece um banner de propaganda. Os clientes são motoristas, pedestres e o pessoal que espera o ônibus do ponto. O produto de venda, aí depende da vontade do freguês. O branco sempre teve, mas hoje é o colorido que tem feito a diferença. Principalmente com as mulheres, né? Elas pedem colorido para diferenciar de um cômodo ou até mesmo empresa também compra aqui com a gente para setor. Alex largou o emprego de carteira assinada para vender pano de chão. E está valendo a pena. Deu tão certo que a esposa fez o mesmo. Elisângela largou o emprego para vender panos. Há alguns meses, nas vendas, ela já consegue identificar qual cliente é mais pão duro. A mulher é mais pão duro do que o homem para comprar pano de chão. Isso aí é certeza. Por que será? Não sei. Às vezes é porque elas que vão limpar a casa, né? Elas vão querer comprar. Até fevereiro deste ano, Elisângela e Alex vendiam cada um cerca de 200 panos de chão por dia. Mas atualmente, esta venda caiu pela metade. O motivo? A crise econômica chegou ao mercado do saco. Vai aí, 4 por 10? Hoje não. Muito obrigado. É, tentei. Enquanto o mundo gira, o ambulante se vira. Para conquistar o freguês, mais opções de produtos, além dos panos. Rodrigo é argentino. Está no Espírito Santo há três meses. Mas já fez amizade por aqui. Sempre tem um motorista parando para bater papo com ele em Jardim Cambori. Tem muitas pessoas brasileiras, argentinas, peruanas, colombianas. Elas passam e... argentinos. Pano de chão que tem dado um colorido diferente na vida do Alex e da Elisângela, que construíram uma casa e compraram um carro com o dinheiro das vendas. Já tinha abençoado. Vamos levar hoje? Vamos lá. E do argentino Rodrigo, que começa uma nova vida em um novo país. Você viu ali o Felipe Chicarino tentando vender o saco. Ele não falou a palavra mágica. É muito fraco isso. Quer comprar o saco, você tem que fazer assim. Alô, saco, alô, saco, alô, saco. Se a senhora não comprar, vai ficar com cara de saco. Você venderia todas mesmo. Fácil. Boa sorte para essa galera super criativa. Muito legal. Olha, esses panos de chão são vendidos aqui, mas vem lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. E olha que legal, os ambulantes agem como se fossem uma cooperativa. É verdade, um deles compra uma quantidade maior da fábrica e repassa para os colegas. Assim, todo mundo consegue um preço melhor no produto. Muito legal isso. Olha, na nossa ronda comunitária descobrimos um problema que está tirando o sossego dos moradores de Nova Brasília, em Cariacica. É um terreno baldio que virou depósito de lixo. Tem morador que coloca fogo e as chamas quase atingem a fiação elétrica. Vamos até o bairro, onde está o repórter Felipe Chicarino. Boa tarde, Felipe. Olá, Ingrid Torino. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. E o cheiro do incêndio e também do lixo ainda é muito forte neste momento. O terreno é particular, mas como a gente pode perceber, tem lixo de tudo o quanto é tipo. A gente vê restos de construção, restos de árvore, folhas, lixo doméstico e lixos que acabam sendo combustíveis para estes incêndios, Ingrid, que você citou agora. Vou conversar aqui com a Valdirinha. Valdirinha, boa tarde. Boa tarde. Você mora ao lado do terreno. Mora ali do lado. Você sofre quando tem estes incêndios aí, né? Com certeza. À noite, no carnaval, a gente ficou até uma hora da manhã apagando fogo. Então, chamamos o corpo de bombeiros, só que o corpo de bombeiros só chega quando está tudo apagado já. Os moradores que apagam? Os moradores que apagam fogo. Quando os bombeiros chegam, já está tudo apagado já. A gente vive com mangueira, com balde, todo mundo. Obrigado, viu, Adirene, pelas informações. E o problema não é só o incêndio. O lixo aqui acumulado atrai as pragas urbanas. Barata, rato, caramujo. De vez em quando, o urubu dá o ar da graça aqui, ou o ar da desgraça, depende do ponto de vista. Vou conversar com a dona Eliette, que mora em frente. Ela mora bem aqui, Bruno. Mostra a casa dela ali. Ela mora em frente ao terreno. Difícil, hein, dona Eliette? É difícil. Conviver com barata, rato, caramujo, mosquito, dengue. De tudo de ruim que tem. Muita gente aqui no bairro acaba pegando dengue? Com certeza. Eu mesmo passei por ela. A senhora também já... Já tive. Aí, o que eu faço? Eu entro aí e fico catando vazio que tem água, entendeu? Que o zão não está nem aí. Eliette, obrigado pelas informações. Quer dizer, os próprios moradores apagam o fogo e acabam recolhendo também o que acaba a atrair os criadores aí de dengue. A Prefeitura de Cariacica mandou uma nota pra gente, pra dar aí a resposta sobre essa situação. O coordenador de posturas da Prefeitura, Gilmar Lopes, informou que não consta nenhuma solicitação no sistema referente a este problema. Os moradores já ligaram diversas vezes. Na próxima semana, na próxima semana ainda, uma equipe irá vir ao local averiguar a situação e identificar o proprietário do terreno para poder notificá-lo. Já que se tivesse um muro aqui, com certeza esse lixo não estaria acumulado. E a Prefeitura diz ainda que a população pode denunciar situações como esta ligando para o telefone 3354-5113, 3354-5113, que é a coordenação de posturas. Agora só pra finalizar, Ingrid Torino, falando em postura, a gente não pode colocar também tudo na conta do poder público da Prefeitura. São os moradores de outras ruas que jogam esse lixo aqui. Então cabe ao morador também ter uma postura de respeito ao próximo e não deixar lixo jogado. Ingrid Torino, é com vocês aí no estúdio. Tudo bem, né? Não, o Felipe falou super bem. Quer dizer, então a Prefeitura tem que notificar o dono desse terreno. Mandar fazer um muro urgente. Mandar fazer um muro para evitar esse tipo de coisa. E o morador também precisa colaborar. Eu quero saber se quem joga lixo ali é um morador daqui, dali da própria rua. Pelo que o Felipe falou, que não. Porque ele não ia morar, não queria morar com o cheiro insuportável, com as moscas, com os bichos que aparecem. Mas a Prefeitura tem que ir lá o mais rápido possível notificar esse dono desse terreno de desgraças de urubu. Gostei daquela, viu? Pois é. Olha como é desanimador para um comerciante. Nessa época de crise, ele abre um negócio e menos de uma semana depois é assaltado. Foi assim numa padaria de Jardim Camburi, em Vitória. O assaltante se passou por cliente e levou todo o dinheiro do caixa. A nova padaria de Jardim Camburi não tinha completado nem uma semana de aberto e já foi assaltada. Os proprietários não quiseram gravar entrevista, mas contaram que o fato aconteceu na noite desta quarta-feira, por volta das oito horas. O assaltante aguardou lá dentro, como cliente. Esperou o momento certo e rendeu o funcionário que estava no caixa. Do lado de fora, uma pessoa esperava dentro de um carro preto. Assalto consumado, o ladrão foi embora, mas as diversas câmeras espalhadas pelo estabelecimento registraram cada ação. E as imagens já estão com a polícia. Olha, se você tem informações do suspeito, ligue 181. Quinta-feira, 30 de abril. Você já leu a tribuna? A empresa agora vai poder decidir quem tem direito à licença do INSS. Aqui na foto principal, a advogada larga a profissão e vira rainha da maquiagem. Brasileiro é o segundo mais estressado do mundo, diz pesquisa. O Estado vai abrir vagas em cursos de graça que rendem salário de até 4 mil reais. Prisão de até 5 anos para quem maltratar cães e gatos. E não deixe de ler também nesta edição de A Tribuna. No AT2, vilã na TV, enfrenta maldades na vida real. Daniel Carvalho dá vitória ao fogão. E no Sobre Rodas, desempenho é o forte do HB20X. Quando você fica cara a cara com o espelho, o que mais te incomoda? Se respondeu às olheiras, temos uma boa notícia. Em meia hora, o aspecto cansado do rosto pode melhorar. E você sabia que é cada vez maior a procura por esse tipo de tratamento? Imagine acabar com aquelas bolsas escuras em minutos. O procedimento é simples. Veja na reportagem dela que não tem olheira, Tainá Lopes. A mulher moderna encara a correria do dia a dia para dar conta de tudo. Sofre com as consequências do cansaço e com o tempo que passa para todo mundo. É de frente para o espelho que buscamos o que nos incomoda. E se há um detalhe que não passa despercebido aos nossos olhos, é a tal da olheira. Indiara nos conta que procura sempre dormir bem. Mas que mesmo depois de uma bela noite de sono, acorda com a aparência cansada. E lá estão as olheiras que tanto incomodam a professora. Eu acordo bem, mas quando me depato com o espelho, me sinto meio cansada. Aspecto cansado, olhar cansado, fundo. E me incomoda, sempre me incomodou. As olheiras são comuns e são queixas frequentes em consultórios dermatológicos. Mas também é aqui e nas mãos da dermatologista que está a solução para esse problema. Imagine poder remover o aspecto cansado provocado pelas olheiras em 30 minutos. Sim, é possível. Graças a um tratamento chamado preenchimento de olheiras. Realizado com aplicações de ácido hialurônico. Nessas fotos que selecionamos pela internet, você consegue perceber a diferença no olhar dessas mulheres após o preenchimento. O objetivo é amenizar as olheiras que podem ser provocadas por falta de sono, excesso de bebida alcoólica ou aquelas mais complicadas, que deixam a região dos olhos bem escura e profunda. A gente vai ocupar um espaço que a pessoa olha no espelho e nota que está fundo, que tem um desnível, né? E o preenchimento é feito com agulha ou com cânula. A gente precisa injetar o material embaixo da pele, colocar ele exatamente no local onde é necessário. Indiara não resistiu e se rendeu ao tratamento. Então grave aí o antes da professora. As aplicações do ácido hialurônico hidratam a pele e preenchem a região. O ácido ainda estimula a produção de colágeno. E esta aplicação deve durar por um ano. Uma pele preenchida, mais hidratada e mais firme. Como em toda situação, a gente evita fazer isso em pacientes grávidas, né? Pessoas que porventura estejam tomando anticoagulantes, que são substâncias que deixam o sangue mais fluido. Mas de modo geral é um procedimento bem tranquilo que você pode fazer na maior parte da população. Em menos de 30 minutos, Indiara já apresentou o resultado. Vamos falar sério, mulheres. Bom se olhar e se gostar. E que essas leves agulhadas ajudem a rejuvenescer não só o que mostra o espelho. Super satisfeita. Não vejo a hora, chegue amanhã pra ver ainda como vai ficar. Porque eu tô assim, encantada. Se deixar, só fico rindo. E olhando, cadê minhas valinhas, minhas valinhas. Olha só, perfeito, ficou. Agora eu posso diminuir a idade. Beijo, pendiara. Ficou lindo. Isso aí, ficou um espetáculo. Agora, com agulha, ai, que nervoso. Tem que ter coragem, tem que ter coragem. A seguir, o desespero de uma menina de 7 anos. Um rapaz invadiu a casa da criança e tentou violentá-la na madrugada. O TN traz ainda vagas de emprego pra técnico de enfermagem. Agora, meio-dia e 34, até já. Chances de emprego pra técnico de enfermagem. São 10 vagas. Mande o seu currículo para currículo, arroba VAH, de vitóriapartehospital.com.br. A madrugada de horror para uma menina de 7 anos do bairro Planalto Serrano, na Serra. Marcos Lourenço, de 21 anos, invadiu a casa da família e tentou violentar a criança. Olha ele aí, viu? Ela gritou, pediu socorro para os pais que chamaram a polícia. Um dos policiais chegou a ter o dedo cortado enquanto tentava segurar o suspeito. As agressões só terminaram quando foi usado gás de pimenta. A história completa, inclusive, o depoimento da criança de 7 anos. Você vê agora, no Ronda Geral, coladinho com o... TN. Isso aí. Excelente tarde pra você. Beijos e até amanhã. Vem aí, Débora Moraes e o seu Ronda Geral. Cuide-se bem, fique com paz e com Deus. Tchau, amigos. Tchau. Até amanhã.